Vocês são muito gaiatos e frescos, decidiram pedir aqui para que eu reagisse a Luísa Sonza tocando guitarra no Rock in Rio. Não, você precisa ver a Luísa Sonza tocando guitarra no Rock in Rio, descobrimos o novo Slash brasileiro. Ai vai, então é isso, então chegou o momento, chegou a hora, né? Muito bem, será que Luísa Sonza é melhor tocando guitarra do que rebolando a bunda? Então é isso que nós vamos ver agora mesmo. Então vamos lá, preste atenção. Porra, que frase, hein? Isso aqui é Fá sustenido menor. A frase sustenido. Frase partindo aqui. Só que é o seguinte, minha filha, se você vai fazer a frase, o arco do seu dedo, ao tocar uma tenda tônica, deve abafar todas as notas abaixo dele. Porque senão fica uma sujeira do caralho. Fica uma puta bosta. Certo? Então abafar. E o cara aqui, olha aqui, esta bicha é a foda ali, irmão. É ela, é ela. Aqui é o Philly, isso aqui é o Philly, é a cara de Philly, meu irmão. Ô puta, isso aqui é o Diesel Beck. Né? Isso aí é o Jeff Beck, isso aí é o Doug Malmström da guitarra. Seguinte, mulher, olha. Você vai fazer um shape dentro da pentatória, que é esse aqui, é o seu desenvolvimento. Primeiro, você não precisa usar o seu dedo 2 e o dedo 3, tá? Então, porque senão vai ficar ainda mais suja. Você tem lindinho pra quê? Seu profissional ensinou, então? Na hora de fazer o bend, o seu polegar deve estar por cima do braço da guitarra, para dar a sustentação. E a sua força deve estar basicamente 80% no dedo 3, o resto no dedo 2, o dedo 1 só pra dar suporte. Chegando a nota, você deve usar o vibrato, senão fica aquela porra... Qual é a função do bend? Ao entortar a corda, ao flexionar a corda, você tenta encontrar a próxima nota. No caso, essa daqui. Só que a nota tem que chegar com vida. Se você não tiver força nos dedos, a nota não chega. Ela chega e murcha. Não adianta fazer cara de filha, não, porra. Não chega a nota. Então fica esta merda desafinada, olha só. Abafe as notas de baixo, senão você toca tudo sujo. O seu dedo está aqui em cima, protegendo as notas de serem tocadas. Então chegou aqui, ó. As notas de cima não soam. Por quê? Porque a palma dessa mão está nas notas de cima. Vibrato também, porra. Ok? Senão fica... Ah! Boa merda! Boa merda! Boa merda! Só não me siga lá atrás Pilurilo Pilurilo deixe abrir de novo Não, um pouquinho mais para trás Pilurilo Então se você vai sair do shape 2 Sai do shape 2 Vai pro shape 3 aqui embaixo Tem que chegar Imagina a nota na cabeça Isso é um repouso bosta Principalmente se você fizer o repouso aqui Morto A nota tem que vibrar Tem que dar vida pra nota Todas as notas Se é um mindinho ou não Se você numa frase dessa não usa o mindinho Você nunca vai ter força nele Então quando você precisa de um vibrato Aqui com o mindinho você não consegue ter Essa força Mas qual que é o problema A galera aí não sabe Não sabe nem o que é um solo de guitarra X porra que for no seu show Então assim que se foda Meu Deus do céu O Bendy vai com a nota aqui embaixo Vai com a porta É aqui se foda Ainda sai caminhando que nem o Slash aqui Meu irmão O negócio é embaçado É o seguinte Este é um solo bastante básico Em Fá sustenido menor E a Luísa Sonza está usando um raciocínio Bastante característico Aqueles que começam a estudar guitarra Que é o raciocínio pentatônico Nenhum problema nisso O problema é que Quando você não conhece A sonoridade da própria escala Que você se propôs a estudar Começou a estudar agora Não sabe quais são as frases possíveis Não treinou as frases Não treinou as expressões Não sabe quais são as finalizações Ou aquilo que é aceitável Sonoramente dentro dessa própria base Então a única coisa que você está fazendo É cagando o trabalho Daqueles que estão tocando junto com você Isso é um problema num show da Luísa Sonza? Absolutamente não Não é problema nenhum Por quê? Porque o público da Luísa Sonza Não sabe diferenciar um solo de guitarra De um peito Mas se você escolhe más notas de repouso O sol sai muito ruim De um peito E um peito E um peito E um peito Mais de um peito E um peito Bom, que se foda. Você já verificou a sua inscrição nesse canal? Hum? Fala sério. Veja aí, cara. Porque foram diversas pessoas desinscritas e estão altamente desprotegidos da cornidão absoluta. Certo? Verifique a sua inscrição, gostinho e chininho, senão você vai acabar fazendo pen-o-men e pen-o-men na guitarra. Já que nós estamos falando de grandes astros que tocam no Rock in Rio, por que não também ver aqui a qualidade musical de Matuê? Matuê aqui na guitarra. Não sabia que tocava a guitarra, mas me surpreendi. Me surpreendi. É um mestre. Ah, caralho. Olha, é triste, meu, o bagulho. O cara não sabe tocar a própria música. A própria música, o cara não sabe tocar, meu irmão. E aí, os caras fizeram uma entrevista aqui, ó. Não, não deve ser muito foda fazer uma parada dessa, sabe? O cara esquece o que ele tá falando. Olha aqui, ó. A maconha é foda, cara. A maconha é muito foda. Ah, eu acho que eu nunca vou me acostumar, né? É difícil se acostumar. Eu que sou um cara mais reservado, mais de boa, assim, muitas vezes eu não... A pessoa que eu sou no dia a dia não condiz com o fato de eu ser artista, porque eu sou tímido e... Tá entendendo? Então, é... O que que eu tava falando mesmo? Você é louco, mano. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Tá aqui, olha só, cantando Gorila, o Gorila Roxo, ao vivo. Mamando Gorila Roxo, ela me chupa até ficar roxo. Poxa vida, cara, olha só. E vocês pensando que nós não tínhamos novos talentos no Brasil? Olha, depois de Cartola, matuê. Essa é a verdade. Depois de Cartola, matuê. Um poeta, um grande guitarrista aí, né? E... Eu vou falar pra você, puta que pariu. Eu recebi de um inscrito meu, né? Ele me mandou esse livro aqui, chamado Poder Absoluto. Ele escreveu, né? É um... O Mark Anton, ele é um romancista de ficção. E me mandou esse livro aqui junto com uma carta, né? E nessa carta ele fala assim, ó. A título de vários exemplos, eu lembro de ter ido na Comic Con Experience, na primeira edição de 2014. Uma das coisas mais bizarras e tristes que eu vi por lá foi a sessão de games independentes. Lá eu conheci pessoas absurdamente talentosas, ansiosas por apresentarem os seus jogos para os que estavam passando. Todas as pessoas, sem exceção, me disseram que buscavam uma oportunidade no exterior. Uma oportunidade para sair do país, do Brasil. O motivo? Não existe oportunidade válida para eles aqui. Receio que já tenha visto demais desse tipo de situação. Engenheiros que se formam para serem meros analistas. Especialistas em tecnologia que só seriam reconhecidos como devem lá fora. Excelentes profissionais que se deparam com um país tão corrupto, tão desgastado, que não pode abarcá-los. Novamente, é uma lista que segue infinitamente. A música também. Obrigado pelo livro. O Mark Anton mandou aqui esse livro dele, O Poder Absoluto. Ele está para o Kindle aí na Amazon. Vocês conseguem achar, tá bom? Então procurem aí. E ele mandou... Me identifiquei muito com a sua carta, cara. Muito obrigado a carta que você mandou para mim. E ele fala a respeito... Esse é um livro de ficção científica que fala a respeito do Gibatão, que é um herói que ele mesmo criou e desenhou e escreveu aqui. Escreve maravilhosamente bem. Ele fez até umas brincadeiras comigo aqui. Eu aqui na Arkham Asylum, Asylum, virando o Coringa aqui. E eu aqui com uma capivara, uma capivara futurística lá em Brasília, descendo o cacete em todo mundo. E certamente quando eu terminar esse vídeo aqui, vai chegar os caras e falam assim Ah, você tem inveja do Matuei. Você queria estar que nem o Matuei com a Luísa Sonza. Olha, eu vou contar uma coisa sinceramente para você. Nunca foi o meu intuito de vida fazer sucesso com a bunda e falando... Falando que vai mamar o gorila roxo. Isso aqui vai virar realidade, lá no Arkham Asylum. Eu já subi na vida, meu irmão. Eu já estou exatamente onde eu queria estar, falando exatamente aquilo que eu gostaria de falar. Você está entendendo? E sem precisar me prostituir para isso. Prostituir musicalmente ou culturalmente e tal. A verdade é que Rock in Rio é só no nome. Sempre foi Rock in Rio só no nome. Não é rock que tocam lá, que os caras tocam lá. Aquilo que vende. Infelizmente o ser humano é fascinado pela bestialidade. Não é pela capacidade do cara ser um bom cantor, pela capacidade do cara ser um bom guitarrista, pela capacidade do cara superar, ser um virtuoso e mostrar as virtudes humanas através da música ou qualquer coisa do tipo a poesia, aquilo que transcende o homem. Porque a música é aquela arte que coloca em sons aquilo que é impossível expressar em palavras. Então, música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Isso não é vida interior. Isso é putaria, cara. Porque o que vende é bunda, é bestialidade, é gorila roxo, mamanta. Nós estamos completamente fodidos, cara. Então, desculpem, mas eu não invejo a merda. Eu não invejo a lama. Eu não invejo a bosta, certo. A música, ela diz muito mais a respeito daquilo que... Tanto é que, hoje em dia, de tanto desânimo nessa área, eu coloco pouquíssimo conteúdo de música no canal. Coloco, às vezes, e nem falo do porquê que é e do porquê que eu fiz e que se foda. Mas a música é algo que tem a ver com você e com aquilo que te transcende, aquilo que é maior do que você. É por isso que Fábio Lima está lá. Não tem lugar para o Fábio Lima tocar aqui no Brasil. Lógico, os caras convidam ele raramente para alguns lugares. Alguns lugares sempre ele vai ou com a grana do bolso dele, ou ele que injeta, ou não tem a remuneração financeira para isso. Mas Fábio Lima é um dos maiores violonistas do mundo. Do mundo. E é um país que realmente cospe em quem, de fato, tem algum talento, alguma coisa para mostrar. Quantas bandas aparecem, quantos escritores aparecem para mim aqui. Obrigado, Mark Anton. Vamos lá, entre em contato com o Mark Anton. Vamos atrás do livro dele, que eu acho que é bastante interessante. Ainda não comecei a ler, mas a sua... Chegou ontem aqui, né? Cheguei de viagem, o livro já estava aqui. Mas a sua carta, cara, que eu li, fez muito sentido para mim. E obrigado por ter um amigo como você, sabe? Um companheiro aqui do canal como você. Por mais que eu não o conheça pessoalmente, assim como não conheço vários inscritos aqui do canal. Saibam que diversas vezes a força que vocês me dão aqui é aquilo que me faz permanecer falando aquilo que eu tenho que falar. E sofrendo daquilo que eu acabo sofrendo aqui no canal. Tá bom? Então é isso daí. Infelizmente é isso mesmo. Rock in Rio é isso. Não é rock, não é nada, né, cara? É o que vende. É o que vende. Quantas bandas interessantes nós temos aqui no Brasil. Mas foda-se que vai pro... Teve o Mindflow. Quem é que se lembra do Mindflow aqui? Uma das melhores bandas de prog que o Brasil já viu. Simplesmente foi soterrada. E os caras investiram uma grana fodida no Mindflow. Investiram uma grana imensa. Foi soterrada. Ninguém lembra mais. Incrível, né? E aí fica só aquela modinha. Vai o Iron Maiden, né? Que já tem aí... O Iron Maiden é excelente, é claro. Tem muitos anos de carreira. Os caras estão com 60 anos. Teve muita água rolou debaixo do rio de Iron Maiden, né? E aí você vê que eles fizeram um show. Pediram pra tocar mais cedo. O Dream Theater tocou depois. E quase ninguém ficou no show do Dream Theater. Falaram, ah, que medo do Dream Theater. O que? Foda-se. Vem aqui pra ver o Iron Maiden. Porque o Iron Maiden tá na moda. Tem gente com a camisa do Iron Maiden. Eu já vi a cerveja do Iron Maiden. Por isso eu vou no Rock in Rio dizer que eu vi o Iron Maiden. Sabe nem o que é e nem quais são as músicas do Iron. Enfim, meus amigos. A tristeza do nosso... Da condição humana é essa. Não é à toa que o Johann Sebastian Bach morreu sem reconhecimento nenhum. Metade das obras de Bach foram perdidas. Porque estavam sendo usadas pra embrulhar peixe e carne. É verdade. Procurei a história. As metades das obras do Bach foram perdidas. Morreu sem reconhecimento nenhum. Foda-se. O estilo dele... Quando... Na época dele já era um estilo ultrapassado. Moza. Um dos maiores gênios musicais que a humanidade já viu foi enterrado como indigente. Então faz você refletir. O que é sucesso e o que é fracasso. Se for pra ter sucesso como esses dois bostas. Como Matuê e Luiz Asfonso. Irmão, eu prefiro passar o resto da minha vida no mais absoluto fracasso. Beleza? Verifique a sua inscrição no canal. Gostinho e chininho. E tenha um excelente dia.